O técnico Tite convocou nesta sexta-feira cinco zagueiros para as partidas da Seleção Brasileira contra a Argentina e Peru pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2018. A decisão custou a vaga do Meia Oscar, que deu lugar a Rodrigo Caio, do São Paulo. Esta foi a única mudança em relação à última convocação. Tite contou que está vivendo o sonho de todo treinador ao comandar a Seleção em seu primeiro Brasil e Argentina devido à história, rivalidade e qualidade do clássico. A Seleção tem 100% de aproveitamento em quatro jogos sob seu comando. A expectativa é manter um desempenho alto. Segurança de resultado nós não temos, mas de desempenho, manter um padrão, sim, isso nós queremos. O bolo vai ser quando classificar. Cereja do bolo pode ser quando tu for primeiro, se o for. O Brasil, que lidera com 21 pontos, recebe os hermanos no dia 10 de novembro no Mineirão, palco da fatídica derrota por 7 a 1 para a Alemanha na Copa de 2014. Com 16 pontos, a Argentina ocupa apenas o quinto lugar, mas deve contar com o retorno do craque Lionel Messi, que ficou fora das últimas partidas por lesão. Estratégia e no trabalho, porque, cara, é uma realização, é uma realização.